É isso galera, preparativos aqui para o encontro de suzuqueiras, né? Para você que está aí acompanhando a gente, nós estamos aqui com a galera aqui organizando o encontro de suzuqueiros que acontecem nesse fim de semana em Iubunito, sexta, sábado e domingo, 23, 24, 25 e a galera está fazendo aqui um reconhecimento da área. Nós estamos aqui acompanhando aqui uma parte onde vai haver uma atividade aqui de lama, de brincadeira aqui para rapaziada que curte usar o 4x4, né? E a gente está aqui acompanhando isso, apoiando o evento, o Rio Bonito Convention Visitas Bureau, numa primeira pegada desse estímulo ao turismo que nós estamos fazendo. Muito, muito, muito legal. E aí está aqui o nosso presidente, meu amigo Taylor, acompanhando aqui o Dudu da Hora, que é o comandante da Trovão Verde, né? Que está... e ali a rapaziada que está auxiliando aí nessa pegada hoje aqui. Criando aqui o roteiro, né? Para esse circuito que acontece no próximo domingo. Vai ser... Muito, muito, muito bacana. Dudu, fala para a gente aí o que espera a galera nesse fim de semana aqui em Rio Bonito. A gente já está mostrando algumas imagens aqui só do teste, né? Convida a rapaziada aí para estar aí. Convida a galera que tem em Suzuki, né? Para participar do terceiro encontro suzuqueiro Rio de Janeiro. A gente está hoje fazendo o teste final para saber onde vai ter mais emoção e menos emoção para a galera brincar. Mas quem está se assustando com imagens de lama e tudo, fica despreocupado, pode vir mesmo assim, que tem caminho para todos os rostos. Essa parte é para quem está querendo mais aventura. Quem quer vir só para curtir, sem nem sujar o carro, vai ter caminhinho em estado de terra sem risco nenhum. Só vir com a gente. Beleza? Show de bola. E aí como é que é o contato, né, Dudu? É, ele tem o meu WhatsApp, pode chamar. É... 21, né, DDD. 997534999. Ou no Instagram, Turovão Verde, Offroad. Tem lá também toda a programação do evento final de semana. Tudo certinho como vai acontecer aí lá no Hotel Indiano para a gente. Show de bola. Obrigado, Dudu. E dia 1º, desculpa discordar, mas dia 1º tem o da Mitsubishi. Esse é Suzuki. Dia 1º tem o da Mitsubishi. Show, show de bola. Vamos aí acompanhar aqui agora como é que vai ser a próxima brincadeira aqui. Vamos lá. Vai o Douglas agora fazer o teste dele ali. E nós vamos aqui acompanhar. Tenta sair mais aqui para a esquerda um pouco. Como que é a brincadeira. Na verdade, a ideia é fazer com que os carros subam aqui nesse... Com amor, não esquece. Passem por dentro da lama e subam nesse prator de barro. Não passa, não. Tem que ser pneu mais alto. Está na mala? Não, está ali. Olha, deixa eu ver. Deus. Taylor, você que é o nosso presidente aí do Convention Rio Bonito. Fala aí desse primeiro evento que a gente está organizando. Convida a galera aí. Qual a sua expectativa quando vê as coisas se concretizando, saindo do papel e virando realidade? Então, isso é bacana, né? Ver a nossa cidade cheia. Ver turistas, né? De fora aí na cidade, trazendo desenvolvimento econômico, trazendo movimento, trazendo alegria aí para a nossa cidade. Isso é muito bacana, né? Então, eu acho que a sementinha está começando a nascer, né? E dar frutos aí já, já. É isso aí, né? Beleza, obrigado, Taylor. Agora nós vamos ver aqui o azul que foi retirado pelo vermelho. Agora vai se inverter os papéis, né? Como é que é aí, Douglas? Depois que atola, quem está no volante aí, qual é a sensação? Ah, a gente quer sempre passar, né? Mas tem hora que não dá. E aí tem que esperar o amigo tirar. Não tem o que fazer. Não adianta ficar forçando o carro. A atividade consiste nisso também, né? É. O legal é esse, ser rebocado, rebocar, zoar o amigo. E o ambiente extraterrestre que falou aí? Não, isso aqui parece uma simulação de superfície de outro planeta, né? Esse lugar aqui. Verdade. É, o Douglas está olhando aqui esses barrancos, essas coisas todas aqui, né? Ele está dizendo que parece filme de ficção científica, né, cara? É verdade. Bom, vamos ver aqui agora. Vai, Douglas! Douglas acelera, o Brasil vai puxando. Boa! Boa! Vale lembrar também, é interessante citar aqui pra você que está acompanhando a gente, que o Eduardo da Hora, o Dudu, ele é instrutor também dessa parte de 4x4, né? E ele organiza esses eventos, né? E tem um público específico pra essa galera, né? Então ele vai dando essas orientações aí. E aqui ele vai orientando até esse reboque, né, que é o que acontece, né? Mas parece que o... É, o dele parou também? É isso, gente. Nós vamos aqui acompanhando esse registro aqui do que vai acontecer no próximo domingo, né? É, pra galera que está aí acompanhando a gente aí. Vamos ver agora o... Acho que o Dudu vai ter que ir lá buscar o carro que está mais em cima ali, que é um carro um pouco mais... Tem um motor um pouco mais potente, né? E vamos dar uma pausazinha aqui, esperar o que vai acontecer e volto já. E aí, galera, chegou o socorro bem presente na angústia agora. O Externo chegou agora. E aí, vamos ver como é que vai ser essa alteração aqui pra retirar o vermelho. O azul também entrou ali. Quando o azul começou a acelerar... Opa! Saiu todo mundo, rapaz! Impressionante a força daquele Externo. É, é impressionante. É isso, gente. Essas são as brincadeiras que nós teremos aí no fim de semana. E aquele veículo lá impressiona. É isso aí, galera. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, nós estamos aqui organizando aqui, olhando, acompanhando, né? E esse evento que vai ter no fim de semana aqui em Rio Bonito. Valeu, gente. Abraço. Tudo de bom aí.